Era uma sequência de derrotas que estava engasgada para os paraibanos. A última em casa, diante do Franca. Acredito no time, acho que tem que continuar jogando com essa atitude, com essa entrega, com essa energia. Hoje eu estou seguro que Franca é o melhor time hoje em dia do NBB, com certeza. E a gente jogou de igual a igual, pão no pau e seis pontos. Então, agora é descansar, aproveitar o tempo, trabalhar e pensar em Bauru, que é um jogo muito importante para a gente. Sendo assim, seria mais uma vez diante do torcedor que o Jacaré do Aço de Velho buscaria voltar a vencer no novo Basquete Brasil. E o primeiro quarto contra o Bauru já mostrou que a noite de ontem seria diferente. Com arremessos certeiros no ataque e uma defesa sólida, os donos da casa fecharam na frente, 24 a 11. E o ritmo de jogo não diminuiu antes do intervalo. A Unifacisa abriu o dobro de pontos do Dragão, 42 a 21. Seria normal que os visitantes voltassem melhores dos vestiários. Bem, o rendimento dos paulistas até melhorou. Mas os paraibanos continuaram aumentando a vantagem, terminando o terceiro quarto com 24 pontos de diferença. Só no quarto decisivo, o Bauru esboçou uma reação, mas não o suficiente para que a vitória escapasse das mãos da Unifacisa. Onde a gente tinha jogadores como o Nick Wiggins, que está fazendo um ótimo campeonato, o Larry Taylor, jogador de seleção brasileira, o Fagiano, que é um armador argentino muito talentoso. E a gente conseguiu, com um trabalho de muita coletividade, muitas rotações, jogadores defendendo em conjunto, a gente conseguiu anular esses três jogadores de uma maneira muito decisiva para o desempenho. Final 83 a 64. O jogo encaixou, defensivamente foi muito bem nos três primeiros quartos. No último quarto é normal que haja um relaxamento mental por parte dos atletas, quando você já está 30 pontos à frente e a outra equipe vem para o tudo ou nada. Então deu uma pequena queda, mas ainda assim a gente soube controlar o jogo do começo ao fim, fechar o jogo com muita categoria e conseguir esse resultado, que é muito importante para nós. Justamente porque o Bauru está vindo, está na classificação muito parelho com a gente ali naquele grupo dos oito primeiros. Os destaques individuais ficaram nas mãos dos jogadores do Jacaré. O norte-americano Nate Barnes foi o cestinha com 18 pontos. Já o uruguaio Pepo Vidal foi o líder em assistências, 11 no total. E o pivô brasileiro Douglas Nunes, o rei do garrafão, com nove rebotes. Muito se fala de uns ou alguns jogadores em particular, porque realmente o desempenho aparece, mas é mais vistoso. Mas a questão do jogo coletivo e de todos os jogadores entenderem o modelo de jogo é o que permite que a gente consiga ver boas atuações individuais. Por exemplo, o Pepo Vidal, armador de muita categoria, um jogador de muito talento, mas que só consegue brilhar individualmente a partir do momento que os seus companheiros sabem onde tem que estar para se conectar, no caso, com o Pepo, para que ele saiba onde passar a bola, porque ele já antecipa que aquele jogador estará lá naquela posição. Tem, obviamente, para ele fazer uma assistência. O jogador precisa acertar o arremesso. Então é um trabalho muito coletivo e a gente viu muito isso defensivamente ontem. Obrigado.